E não é do chão Falei do peixe Falei do rei Falei do conceito Tu não tens Hoje todos tão paredes Só compram roupas Lama perfeita Só abrindo a garrafas Com presentes no santa Os quanto basei no povo Incultei no mano Não tem nada O quê? Não tem nada Só o tarde tiver aparências Não tem nada Só o tarde tiver aparências Não tem nada Não tem nada Não tem nada Só o tarde tiver aparências Falei do peixe 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?